Bom galera, vamos chegando aqui então para as últimas rodadas da Liga dos Inscritos, temporada 4, hein galera? Quarta temporada para vocês, a primeira divisão tá aí uma disputa boa, né? Canhotinho, Chapéu Javali sem base, Carroça também pode chegar ali bem, né? A segunda aqui também, o Galáxicos da Paraíba pode até ser campeão com algumas rodadas, né? De antecedência, talvez uma aí, duas, vamos ficar de olho neles. Tem time ali brigando para não cair, né? E na terceira divisão aqui também, né? Tá bem embolado para ver quem vai classificar e para quem vai ser campeão, né? Então nada certo ainda na terceira, hein? Terceira divisão tá bem embolado. A quarta divisão, para você que não viu aí galera, os vídeos anteriores, as 72 vezes que eu mostrei, né? O time Champions Game foi campeão na final aí da quarta divisão, hein? Estamos na terceira, mas não só nós. Não só nós, deixa eu mostrar aqui, ó. Até aqui as quartas de final, todos esses aqui galera, vão estar aí na terceira divisão na próxima temporada, beleza? Não passaram aí para a semifinal, final e tal. Igual o time Champions Game que foi campeão, igual vocês viram aí, né? Legal. Dez demais. Mas estão aí galera, ó. Quarta de final, esses oito times, oito times, né? Vão ser aí acrescentados na terceira divisão, tá certo? Bora então aqui para o jogo. Botafogo eu estou no time da Itália, só para simular aqui, né? Quem viu na rodada, no vídeo anterior, expliquei o porquê que a gente teve que vir para cá, né? E na rodada 36 galera, o chapéu de javali pode tirar aí o primeiro lugar do canhotinho, hein? Tá aí, ó. Botafogo não aproveitou. Sporting del Rey deu cinco, legal. O Fórmula 1 Legis pode chegar. Champions City tirou ali a chance do carroça, hein? De talvez ser campeão. Vacilão deu cinco a dois no Veranópolis, hein? Do Nilmar, Marteus Carvalho e companhia. Então tá aí galera, ó. Red Bullion e Nilwera 1x1. Bora ver aqui, ó. Teve 3x3 legal ali também. Aqui então, na segunda divisão, o Galácticos da Paraíba não aproveitou, hein? Mas o Olympos também não, galera. Então, talvez aí o Galácticos seja o campeão, né? Talvez, hein galera? Foi a 66, mas eu acho que foi campeão. O Olympos, infelizmente, aí tomou três, né? Do Formosinhos. Medalhões empatando aqui 3x3 com o Atlético Rei. Beuriano também empatou. Swing da batalha, hein? Confronto direto. Pode querer escapar lá, né? A Corinthians da Paraíba também, galera. Vitória importante no finalzinho do jogo, hein? Quem sabe? Vai ser emocionante aí essa permanência, né? Na segunda divisão. Aqui na terceira, o Laranjinha empatou. Atlético País ganhou. Vasca, Chu, venceu. Botafogo, ou Fogo Azul, melhor dizendo. Ganhando o RPFC, que pode aí tirar a vaga, né? Ou perder a vaga pro Afuá, né galera? Afuá venceu mais uma. Pode aí subir, né? Continuar na terceira divisão. O Afuá Clube realmente tá esperando aí o time da Erika Fernanda, né? Não cair. O Zambia, galera, perdeu pro Endo. O Endo fez uma vitória importante, né? Tava lá em primeiro. Bela Vista não aproveitou. Tomou 2x0, né? Fora de casa. E bora ver o que muda, né? Mas não agora, galera. Não, bora ver sim. Aqui falta 3 rodadas. Dá pra ver tudo, ó. O Endo, então, continua lá em primeiro. Beleza? Aqui a briga tá boa. O Afuá, galera, tá escapando, hein? Tá escapando junto com o RPFC, né? Fogo Azul, infelizmente, tá ali caindo, né? Guiz Hospital não pontuou mais, infelizmente, também. Seguindo aqui, ó. A gente vê a segunda divisão. Galácticos da Paraíba, galera. Foi o campeão, galera, da segunda divisão. Tá aí, ó. Título importante. Título importante. Vieram lá da quarta divisão. Agora vão brigar lá na terceira. Na primeira, né? Melhor dizendo. Corinthians da Paraíba pode chegar aí também. Os times da Paraíba estão com tudo, hein, rapaziada? Estão aí com tudo. Rick também quer subir de volta, né? Pra permanecer o Emanuel Grilo aí como estrela mundial. Pode chegar bem, né? Na primeira divisão. Legal também. Kawana Aria tá ali, né? Garantindo. Quem mais, galera, garantiu aqui vaga? Foi o Rick e o Olympus, né? Por quê, galera? O time do Corinthians da Paraíba vai a 57, né? Com os dois últimos jogos. Mas eu não sei não, né? Se tira aí o título do Rick e o empate deles. O título não, né? A vaga deles. Porque o empate já garante eles tranquilo, né? Então tá aí. A briga lá embaixo tá boa. O swing da batalha venceu, né? Tem que vencer aí. Vamos ver se já caíram aqui, galera. Infelizmente. Olha só. Swing da batalha e Inter de Liberta já caíram. Não tem chance mais aí de subir. Deu um aí de Cruzeirão. Na verdade, Cruzeiro não caiu, né, galera? Então tá aí. O swing da batalha vai batalhar lá na terceira divisão. O Inter de Liberta vai jogar só Liberta na versão aí Brasil, né? Liga dos inscritos no Brasil. São Francisco tem ainda a chance. Vai a 47. Pode tirar aí o Formosinhos, né? Tem que vencer os dois jogos. O importante é isso, beleza? Na terceira, galera, a gente nem viu aqui, né, se alguém caiu. Não, não caiu. O Leoclava vai a 47, então. Abra um olho aí, ó. RPFC, Afuá e Barsid. Na primeira divisão, o Chapéu de Avali assumindo lá novamente. Canhotinho vai ficando em segundo. Fórmula 1 Légis tá ali. O Chapéu de Avali, galera, se eles forem campeão, vai ser bicampeão, né? Foram campeão na temporada anterior. Podem subir mais um nível, né? Então tá aí, ó. Só tem uma estrela no time, se eu não me engano. Aqui embaixo, o melhor que tá tendo pode ir a 44, hein? 44. Só o Nacional aqui tem a vaga aí, né? Pra eles. Então tem que ganhar os dois jogos. O importante é isso, beleza? E fica assim, então. Ninguém campeão aqui com antecedência. E vamos aqui pra rodada 37, galera. Rodada 37 em Andorra. Fórmula 1 Légis deu 4x1. O Chapéu de Avali quer se sagrar campeão. Tranquilo, né? 5x0, hein? Tá aí, ó. O Botafogo também empatou, né? Sem base. Venceu. Carroça venceu. O Canhotinho não aproveitou. E pode perder até o segundo lugar, né? Fórmula 1 Légis ali, ó. Ganhou 4x1. O Nacional deu 3, hein? Carroça também ganhando. Tá aí, ó. O Ancorenzes, né? Quer sair lá da zona de rebaixamento de vez. Tá aí, galera. Foi legal aí a primeira divisão. A segunda, o Olimpos. Agora, galera, agora que eles querem reagir. Olha só. Mas vieram da quarta, né? Tem que respeitar. Tá aí na segunda divisão. Indo pra primeira, né? Galáxicos, a Paraíba perdeu. Já foi campeão. Tá poupando o jogador. Esse side também aqui. 3x0. RIC 1x0. O swing da batalha. Inter de Libertas já caiu, né? Infelizmente. São Francisco, galera. Eu acho que vai junto, hein? Pra terceira divisão. Querem visitar o Borussia lá na quarta. Quem sabe? Atlético Jundiaí aqui ganhando. Atlético Rei também. E Beurian também, né? A briga tá boa pra subir, hein? Aqui o Buenos Aires empatou. Leoclava ganhou. Bairro City também. Bela Vista ganhou do Afuá. O Afuá não ganhou mais nenhum jogo, né? RPFC só distanciando. Já que o Afuá Futebol Clube perdeu, hein? O que muda lá, hein, galera? Laranjinha ganhou. Será que muda aí no finalzinho? Vamos mostrar. Só que não, né? Não mudou. Endo continua lá. Líder pode ter sido campeão, hein, galera? Só que não. Só que não. Por quê, né? Talvez se eles perderem aí de 5x0, que pode acontecer, né? E o Bela Vista ganhar de 5x0, eles podem passar no saldo de gol e empata em número de vitória, né? Então eu acredito que não. Não é possível. O Endo já vai ter sido aí campeão, né? Quem classificou, galera? Quem vai subir aí pra próxima fase? O Endo. Bela Vista. Próxima fase não, né? Segunda divisão. O Endo, Bela Vista, Rebouças, Laranjinha, né? Estrela Azul com 55, beleza? Esses aí são os que já estão garantidos na segunda divisão, hein? Agora, o Papagaio e Mineiro aqui, eles vão a 55, então eles podem até tirar o título aqui, ou a vaga do Estrela Azul, né? Mas acho que não. O Bela Vista aqui pode ir a 55, o Buenos Aires, né? A 55. Também o Zâmbia, né? Que deixou essa chance escapar. Tava lá na briga boa. Vai a 54. Pode acontecer. Bayer City vai a 52. Já é um pouquinho mais ali difícil, né? Mas a briga vai ficar entre aí, ó. A fuar pra cima, né, galera? Quem sabe uma vitória do A fuar? Aqui embaixo, olha como que tá embolado. O Guiz Hospital não ganhou mais nenhum jogo, né? Incrível, galera. Mas se eles vencerem agora e torcer aí pro A fuar... Vamos ver a última rodada aqui? Aqui, galera, o A fuar Futebol Clube vai pegar o Estrela Azul, que já tá lá de boa, quase classificado, né? O Guiz Hospital vai enfrentar o Olympique Vieirense, que já tá também lá na briga pra se manter, né? Na classificação entre os oito aí que vão subir. O Betas vai jogar aqui contra o Fogo Azul. Esse confronto é diretíssimo. Quem ganhar aí pode subir, né? Continuar, já que o A fuar vai ter um jogo difícil, né? O Leoclava aqui vai jogar contra o Bayer City, né? Que está ali com 49. Também tá ali na meira tabela, né? Beleza. Mas eu acho que se os dois empatarem aqui, né? O Betas e o A fuar Fogo Azul, os dois caem, né? Então é importante aí a vitória. Fiquem de olho aí, beleza? No placar, no resultado que vamos mostrar. Galera, tá bem embolada aí, né? A terceira divisão ainda. Até o Bayer City aqui, na verdade o A fuar Clube. Pode chegar aí a 53, né? Tirar a vaga de alguém. Eles que vão pegar o Rebouças, beleza? Rebouças que está lá em terceiro. Já tá de boa. O Zâmbia. O Zâmbia vai jogar contra o Bela Vista. Que também tá lá de boa, né? Pode tirar o título. Tem que perder de goleada aí o time do Zâmbia. O Papagaio Mineiro vai enfrentar o Veteranos. Que está lá com 49. 13 no décimo terceiro lugar. Buenos Aires vai jogar contra o Atlético de Paris, né? Tá ali então com 48. Nenhum confronto direto. Nenhum confronto aí direto, né? Então vai ficar entre esses seis aqui. Cinco, né? Pra cair. E vai ficar aí entre esses quatro aí, ó. Cinco também. Pra subir pra próxima divisão. Bora ver a segunda divisão. Que é bem concorrida aqui. O Galácticos já foi campeão. Olympos, Rick, Beurian. Também o Atlético Rei. Eles já estão classificados, né? Dá pra dizer aqui que até o Kawana Ar e o Westside também, né? Porque o Corinthians da Paraíba vai a 55. Mas deixa eu só ver aqui o confronto, né? O Corinthians da Paraíba vai enfrentar o Clube Ação Futebol, né? O Clube Ação Futebol, galera, tá aqui com 51. O Corinthians da Paraíba com 52. Quem sabe aí, ó. Pode até passar aí a 54. Mas eu acho que o Atlético Jundiaí vai ficar tranquilo. Porque o Medalhões tá lá na zona de rebaixamento. E já caiu, galera. Os quatro times aqui na zona de rebaixamento já caíram, né? Mas vai que, né? O time que cai aí, que costuma jogar bem, né? E o Medalhões pode aí tirar a vaga, inclusive, do Atlético Jundiaí. Se o Corinthians da Paraíba venceu o Clube Ação. Ou até se o Clube Ação venceu o Atlético... Ou o Clube da... O Clube da... O Clube da... O Clube da Paraíba, né? Tá aí, ó. Mas acho que não. Porque vai ali a 15 rodadas, 15 vitórias, né? Mesma pontuação do Atlético Jundiaí. E então, acho que só o Corinthians da Paraíba pode tirar a vaga deles. O Itaibense também, né? Vai jogar contra o Atlético Rei, que já tá tranquilo. Pode tirar aí a vaga do Atlético Jundiaí. Porque vão empatar ali no número de vitórias, né? Tá até com saldo de gols melhor. Então, fica assim. Acho que é mais essa briga aí. Boa, né? Primeira divisão aqui. O Chapéu de Javali, galera. Bicampeão da Liga dos Inscritos. Vai aumentar mais um nível aí. Tanto na Liga de Andorra, como na Liga do Brasil. E vai ficar top agora, hein? Vai ficar top. O segundo lugar, ele tá a briga ainda. Entre até o New Era aqui, né? Pode chegar a 61. Bora ver as últimas rodadas, galera. Bora ver as últimas rodadas. O New Era vai enfrentar aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês. O Carroça, beleza? Pode passar aí o Carroça. E na 61. O Carroça pode ganhar aí a 62. Fórmula 1 Legends, galera. Vai enfrentar o Vacilão. Que não tá ali no meio da tabela, né? Mas tá aí. Pode segurar a onda ali. Segurar a posição deles. Sem base, vai enfrentar o Botafogo de Minas. Que foi só perdendo, né? Infelizmente aí foi empatando, perdendo. E não conseguiu mais a vaga lá em cima, né? O Canhotinho também, que chegou a ser líder. Pode ir a 62. E vai enfrentar nada mais. Nada menos que o Red Bull Cole. Que está na briga lá pra não cair. Só que não, galera. Aqui já temos os quatro que caíram, hein? Red Bullion, Sport Club, River do Piauí e melhor que tá tendo. Eles dois que subiram juntos, né? Na segunda temporada. Tá aí caindo então pra segunda divisão, hein? Infelizmente. Veranópolis se livrou ali. Ancorense também. City Garassu, né? Red Bull Cole. Não vai ter mais o clássico aí dos Red Bull, né? Mas tá aí, galera. Então tá aí. A briga ainda tá boa aqui pro segundo colocado, né? Temos aí cinco times disputando o segundo colocado. E vamos mostrar agora pra vocês essa última rodada, beleza? Vai finalizar então a Liga dos Inscritos temporada 4. Quem será, galera, que foi aí melhor, hein? O Botafogo perdeu sem base, né? O sem base vai continuar lá então na segunda colocação, galera. Canhotinho não aproveitou. O Chapéu de Javali já foi campeão mesmo. Tá tranquilo. O Carroça foi ali vencedor, né? 3x1. Veranópolis também ganhou. Carroça pode ter artilheiro, hein? Eduardo ali, Rafael. Andando bem. Sporting Del Rey também ganhando. Veranópolis ganhou do Champions City. Tá aí, galera. Os que já caíram venceu aqui, né? Porto do Piauí. Red Bull Cole. Na verdade foi o Lyon que caiu, né? Então tá tranquilo. Seguindo aqui a segunda divisão. Como terminou, galera? Olha só então, ó. Medalhões vencendo. Swing da batalha venceu. Mas já caiu, né? Infelizmente. Olimpos ganhou. Pode chegar bem lá, né? Corinthians da Paraíba também. Só que na verdade eu acho que eles já caíram. Não lembro, hein, galera? Foi tanta coisa que o MF falou aqui. Calma na área. Garantindo aí a vaga. Na primeira divisão. Atlético Rio eu acho que também, né? Seguindo lá na terceira. O Buenos Aires venceu. Laranjinha. Fogo Azul. Veterano. RPFC. Tá tranquilo. Mas o Afuá empatou, né? O Afuá empatou. Bela Vista ganhou do Zâmbia. Zâmbia realmente vai continuar na terceira. O Afuá Clube resolveu ganhar. Apesar de uma expulsão ali. A Bruna é vizinha da Erika Fernanda. Ou vizinha da Josiele Pantogia, né? É vizinha de alguém, galera. Mas tá ali, ó. Bar City. 2x2 e Olympique Verense ganhando o Guiz Hospital. Terminou então assim, galera. Olha só o Fogo Azul. Tirou a vaga aí do Afuá, hein, galera? Infelizmente o Afuá vai voltar pra quarta divisão. Tá certo? Leoclava tá ali, né? Também Betas e Guiz Hospital. O campeão foi o Endo, rapaziada. 62 pontos. Bela Vista também. Tudo empatado aqui, na verdade. Só que o saldo de gol foi melhor, né? Tá aí, ó. O Ponca. Os gols que o Ponca fez, deu resultado, né? Jogou ali bem, né? Foi um dos melhores jogadores da terceira divisão. Aqui a gente vê que o Afuá ganhou, né? O Afuá Clube, mas não conseguiu vaga. Quem subiu então foi Vasca Xux, junto com Benozares, Estrela Azul, Olympique Verense, hein? Foi bem. Rebouças, Laranjinha, Bela Vista e Endo, campeão aí da terceira. Mandando bem, hein? Os times aí não conseguiram a classificação, mas também não caíram, né? Só o Afuá que voltou lá pra quarta divisão. E o Afuá Clube vai esperar eles aí na próxima temporada. A quarta divisão, foi por engano aqui. Bora ver a segunda. O Galácticos da Paraíba foi o campeão. Beleza. Olimpos, Rique, Atlético Rei, Beurian, Kawanara, Esteside, Corinthians da Paraíba tirou a vaga do Atlético Jundiaí, hein, galera? Tá aí, ó. Deixa só confirmar isso aqui. É isso mesmo. O Corinthians da Paraíba ganhou o jogo aí e o Medalhões tirou a vaga ali, na verdade, também do Atlético Jundiaí, né? Tá lá na zona de abaixamento, quer prejudicar quem quer subir, ó. Tá aí, ó. O Jundiaí vai continuar na segundona, aquelas goleadas que ele tomou, né? Infelizmente aí fez diferença agora na última rodada, né? Então tá aí, galera, os times que subiram. Beleza, o melhor time aí, o time que fez mais gol foi o Galácticos da Paraíba. 71 gols, hein, muito gol. Clodo Alto fez 24 desses 71, né? Mais o Jair, foi o artilheiro junto com o Adam do Olimpos, né? Vão estar na primeira divisão. Seguindo aqui, a gente vê o chapéu de avali campeão. E quem caiu, galera, foi o Sport Club. A gente já sabia, né? River do Piauí, Red Bullião e melhor que o Tatiana. O Sem Base continua lá, então, na segunda colocação, tá certo? O Carroça chegou até que bem, né? Mas não vai aí subir de nível, né? O Sem Base vai permanecer. O chapéu já valeu o nível agora superior, beleza? O melhor ataque aqui foi do Sporting Del Rey com 62. É isso mesmo, galera? Tá aí, ó, 62. Mas foi a pior defesa também, né? Uma das piores. 60, zero gols ali de saldo. Mas o pior mesmo foi aqui embaixo, ó. O Sport Club e o River do Piauí com 65, né? Vamos melhorar aí na defesa do Sporting Del Rey, que fica tudo tranquilo. O Champions League conseguiu se manter ali no décimo primeiro, então, tá de boa. A gente vai mostrar aqui, galera. Ó, a Boca Juniors sendo vice aí pro Flamengo, hein? Legal. Palmeiras perdeu na semifinal. Deixa eu mostrar aí os campeões também, ó. Real Madrid, galera. Em cima do Borussia Dortmund, hein? Aqui, então, bora seguir. Estamos aqui ainda na Itália. Não, acabou, beleza? Só pra mostrar pra vocês o artilheiro. Quem vai ser aí o artilheiro, galera? Na Liga dos Inscritos, próximo estrela ou estrela vermelha. Vamos ver. É o CS do Atlético Jundiaí. 31 gols, hein? O CS aí. Mas, infelizmente, o time dele continua na segunda divisão, né? Então, o segundo aí do time dele vai se tornar estrela, beleza? Porque não tem como estrela mundial lá na segunda divisão, né, galera? Então, ó. O CS aí vai abrir, pelo menos, a oportunidade pra alguém do time dele se tornar estrela, né? E esse alguém vai ser o segundo melhor artilheiro. Que, no caso, é o Sebas Colteira. Tá aí, ó. Legal. Sebas Colteira vai ser o estrela na próxima temporada no time do Eduardo CS, beleza? Espero que ele entenda aí. Mas o time dele vai estar bem mais forte, né? Pra próxima temporada. Bora ver aqui o líder de assistência. Líderes de assistência atuando em Andorra é o João, galera. Também do Atlético Jundiaí, que vai estar com um baita time, né? Deixa eu ver aqui, ó. Atlético Jundiaí. Vai ter o João. Tá vendo aí? Fez 6 gols, deu 23 assistências. E também vai ter o CS, mandando bem aí, hein? CS. E o Sebas Colteira, claro. Vai ter 3 estrelas no time aí do CS. Atlético Jundiaí é melhor do que uma estrela vermelha só, né? Então, 3 estrelas, beleza? Segunda divisão, acredito que vai bem aí na próxima temporada, beleza? Galera, o Bola de Ouro aqui que a gente quer ver também, hein? Bola de Ouro sempre um problema aí na Liga dos Inscritos. O Rafael tá sendo ali o primeiro, né? 8,09. Segunda divisão aqui, o Emanuel Grilo com 7,86. E na terceira, 7,61. Rafael mais uma vez, hein? O Bola de Ouro. E vai passar aí pra algum time dele, alguém, né? Do time dele que também não é estrela ainda, né? Será que a gente encontra aqui, ó? O Felipe e o Eduardo já são estrela nas custas deles, né? Foi o segundo jogador aí melhor do time deles. Galera, se a gente for ver aqui, o certo seria ser o Johnny, né? Que tá aqui com 6,04 a nota dele. Porque o segundo melhor aqui tá o Giovanni, né? Tá ali, ó, lateral direito, né? Depois do Johnny. Tá ali com 5,86. Na verdade, tem até o Mauro aqui, né? Lateral esquerdo com 6 pontos, né? Então, o Giovanni aí, ou Johnny, melhor dizendo. Zagueirão vai ser o estrela no próximo temporada no time do Carroça, hein? Que o Carroça já tá cheio de estrela. Tudo nas custas aí do Rafael, hein? Sendo o melhor jogador. Vai ter agora o Johnny, hein? Zagueirão aí, mandando bem. Nota 6, né? Uma das melhores notas aí, então. O time do Johnny, nota 6,07. Seria o Mauro aqui, 6,28. Opa! Galera, acho que a gente tá vendo só a da Copa, né? Mas o que a gente quer é a da Liga mesmo. Então, vai ser o Johnny, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente vai mostrar aí na próxima temporada pra onde os inscritos vão, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só encerrar aqui a Liga de Andorra. E a gente já mostra aí pra onde vai os inscritos na próxima temporada. Aqui temos o Mundial, né? E o Flamengo, galera. Ser um campeão, o Real Madrid saiu aí pro Althrad, né? Interessante. Bora aqui, então, pro próximo jogo. Já ensinamos aí pra vocês como subir de divisão, como treinador, né? Em times aí, chegar num time bom sem jogar, né? Veja aí os vídeos anteriores, galera, que tá bem legal. Bom, chegamos aqui, então, em 2022, né? Março. E a gente quer saber onde estão os inscritos, né? Que agora devem estar aí com seus 17 anos. Beleza? Todos eles estrelas. E a gente vai pesquisar aqui, galera. Ver se teve alguma mudança. Pessoal, o Eduardo já foi lá pro Rubim Kazan, né? Saiu do carroça, se destacou, né? E vazou lá pro Rubim Kazan. O Pedro Lucas foi jogar lá na Alemanha. Saiu do Olímpicos de Marzeli, né? Tranquilo. Os Trebs FTS saiu do Corinthians da Paraíba, hein? Tá lá na Rússia. O Andréu foi aqui pro Badalona, né? Tá ali, ó. Luiz Paulo também, né? Foi promovido aí. Mas o Andréu saiu lá do Criativa, né? Legal. Daniel Almeida foi pra esse time da França, hein? Saiu lá do Rêndel. O Zóio aqui saiu lá do Itacoatiara, galera. Foi jogar lá no time de Portugal. Legal também. O William Neymar foi jogar na Inglaterra, né? Saindo lá do Canela já. Até jogou dois jogos, hein? Um dos melhores jogadores do time, hein? Tá aí, galerão. Um estrelado bom pra fazer. Beleza. Só evoluindo. Também teve aqui o Luca. Foi jogar na Alemanha. Alemanha, né? Só do Red Bull BH. Beleza. Ronaldo Fenômeno, galera. Saúdo nosso time. Foi jogar no Avelino. Olha que trairagem. Nosso artilheiro aí que trouxe o título pra nós. Se for assim, nós vamos cair de novo, né? Foi jogar lá na Itália. Eduardo Almeida indo jogar lá no Loures, né? Saúdo Skydu. Luiz Henrique aqui foi jogar nesse time da Alemanha, né? Tá ali, ó. Saiu do Galácticos. É um dos melhores jogadores, né? O segundo melhor jogador do time. Vai entender, né? Colchester City. Uniter, melhor dizendo. Levou o Everton, né? Do Tabajara. Jogar lá na Inglaterra. Pode evoluir muito. É um dos melhores jogadores do elenco, né? Entre os três ali. Legal, galera. Então é bom ver essas mudanças aí. A gente já incentivou vocês a fazerem um rumo estrelado, né? Igual o Pirulito aqui, ó. Foi jogar nesse Ravelse, Alemanha. Fica muito 10, galera. É um jogo diferente aí. Pra não enjoar do Brasfoot. O Wolves abriu mão do Cano. Tá certo? Vocês fazerem aí um rumo estrelado. E assim, aonde vocês forem levar o seu jogador, beleza? Caruaru City aqui do Elias. Foi jogar lá na Alemanha. E os times vão contratar vocês, né? Vocês podem evoluir seu jogador aí até o nível que vocês quiserem. Olha o Real Madruga, hein? Saiu o Christian Zvaskis. Foi lá pro time da Irlanda do Norte, hein, galera? Será que vai jogar? É, não é um dos melhores jogadores não, né? Mas tá lá na Irlanda do Norte. Beleza? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado, galera, desse experimento. Dessa Liga dos Inscritos, né? Que terminou. A Liga dos Campeões aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês. O Chapéu de Javali, né? Que classificou. Foi o campeão. Tá ali, ó. É Andorra. Passou da segunda fase. Mas o Estrela Vermelha aqui eliminou eles, né? Na fase preliminar aí. Ou preliminar 3. Beleza? Liga Europa tem até jogador aqui, né? O time aqui, né? Que é o Sem Base. Que ficou ali em segundo. E o Champions City foi campeão da Copa de Andorra, né? Liga Europa tá aí. Acredito que o Chapéu de Javali vai vir pra cá também. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima temporada. Já temos bastante times pra incluir, hein? Vamos atualizar aí pra vocês. E quem sabe iniciar aí no próximo mês. Beleza? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!